1. Expirastes, Jesus, mas vossa morte fez brotar um manancial de vida para as almas e o oceano de vossa misericórdia inundou todo o mundo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso Santo Terço da Divina Misericórdia, neste ciclo Meditando os Sacramentos da Igreja, vamos refletir hoje, neste segundo dia, o nosso batismo. Prepare a sua água, daqui a pouco iremos juntos abençoá-la. Inscreva-se, se ainda não se inscreveu, curta, se ainda não curtiu, dê o like aí. Compartilhe depois essa oração de hoje com outras pessoas. Deixe também o seu comentário. O batismo é o sacramento de iniciação que insere o fiel na vida cristã. Ele mostra o desejo de alcançar a salvação. Através dele somos libertos do pecado, entregues à paternidade de Deus, unidos a Cristo, incorporados à igreja. O batismo nas águas simboliza a morte e ressurreição espiritual do homem baseada na obra da cruz. E é um testemunho público da fé que temos nele. É um sacramento de fé, de pertença a Cristo. Aqueles que possuem o batismo têm impregnado em si mesmos a qualidade de pessoa renovada, modificada, cristificada. Recebe do Senhor uma vida nova com a proteção e o carinho de nosso Senhor. Por isso, lembrando da força, da luz que emana de você pelo batismo, vamos juntos unir nossas preces. Eleve o seu coração aos céus no início desse nosso santo terço da divina misericórdia e neste segundo dia faça os seus pedidos, apresente suas intenções, apresente o que o seu coração desejar. E vamos juntos, com muita fé, iniciar o nosso santo terço de hoje, invocando a Trindade Santíssima sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeira dezena Deus nunca força a nossa livre vontade. De nós depende se queremos aceitar a graça de Deus ou não, se queremos colaborar com ela ou desperdiçá-la. Diário 1107 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena Oxalá possam compreender que eu sou para eles o melhor Pai, que por eles jorrou do meu coração o sangue e a água como de uma fonte transbordante de misericórdia. Diário 367 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena, secretária do meu mais profundo mistério, deves saber que estás em exclusiva intimidade comigo. Diário 1693 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena, um grande amor consegue transformar coisas pequenas em coisas grandes e só ele dá valor às nossas ações. Quanto mais puro se tornar o nosso amor, tanto menos o fogo dos sofrimentos terá de purificar em nós. Diário 303 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena, quando recebo a Jesus na santa comunhão, peço-lhe com fervor que se digne curar a minha língua para que não ofenda com ela a Deus nem ao próximo. Diário 92 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pedindo a bênção para a nossa água que agora apresentamos diante do Senhor, faça o seu gesto de piedade, pedindo ao Senhor sua misericórdia sobre todos nós. Estenda a mão sobre a sua água e se você não a tem, reforce simplesmente a nossa oração A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida Abençoai nós vos pedimos esta água que vamos usar Confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados Alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e toda a cilada do inimigo Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia Jorrem sempre para nós as águas da salvação E possamos nos aproximar de vós com o coração puro Evitando todo o perigo do corpo e da alma Que todos os que desta água, Senhor, tomarem Ou por ela forem aspergidos Ou mesmo os ambientes onde ela tocar Recebam graças e bênçãos E isso vos pedimos em nome de Jesus Que convosco vive e reina, ó Deus do Universo Para sempre na unidade do Espírito Santo Amém Bebamos juntos a nossa água Essa água que agora foi abençoada pelo Senhor Com muita fé, com muita confiança Apresentemos as nossas intenções Orações, agradecimentos Pedidos e intercessões Rezemos juntos com muito amor e devoção Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me Paixão de Cristo, confortai-me Ó bom Jesus, ouvi-me Dentro das vossas chagas, escondei-me Não permitais que eu me separe de vós Do inimigo maligno, defendei-me Na hora da minha morte, chamai-me Mandai-me ir para vós Para que vos louve com os vossos santos Pelos séculos dos séculos Amém Honremos e louvemos a Maria, nossa Mãe Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança A nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós volvei E depois desse desterro Mostrai-nos, Jesus, bendito O fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Senhor vos abençoe e vos guarde Amém Ele vos mostre seu rosto E se compadeça de vós Amém Volte para vós o seu olhar E vos dê a sua paz Amém Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Muito bom estarmos juntos Sempre rezando Essa novena do terço Da divina misericórdia Que as graças de Deus Estejam sempre com você Se você ainda não é inscrito Inscreva-se em nosso canal Me siga Se você está no Facebook No Instagram Esteja em comunhão conosco Também dê o curta Dê o like Faça um comentário Sobre a oração Que nós fizemos juntos hoje Coloque também As suas intenções Para que estejamos Rezando com você E por você Meu irmão Minha irmã Fique na paz do Senhor Ide em paz E que Ele sempre Vos acompanhe Graças A Deus Muito obrigado